Na aventura de hoje, a família do Homem-Aranha vai estar super divertida. Eles vão estar brincando e curtindo em família. Quando, de repente, o lagarto vai soltar uma radiação na cidade e eles vão se transformar em mutantes. Exatamente, a família do Homem-Aranha é mutante. Esse tipo de conteúdo épico você só vê aqui no canal Pick Games e na Gasta Gang. Nenhum outro escorpião faz isso. Então agora, bora ver essa aventura até o fim. Ai, que delícia! Eu tô aqui no topo desse prédio e tô sentindo a brisa. Yes! Como é bom visitar a Colômbia! Ah! 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 Please, someone help me! Oh! Oh, shit! Ah! Tá, eu tinha que encontrar a minha família porque todos da cidade estão virando mutantes. O lagarto conseguiu botar a radiação lá na máquina do apimirense. E daí ela vai explodir um líquido lá no céu e vai cair em cima da gente e vai transformar a gente em mutantes! Droga, droga, droga! Baby Araia, cadê sua mãe? Cadê sua mãe? Ai, a mamãe está sendo transformada em mutante lá na Hillman. Tá, filho, eu não sou trouxa. Então, olha só, a sua mãe vai aparecer aqui. E ela, espero que ela esteja normal porque nós vamos ter que... Ai, a gente vai sofrer a mutação junto, será? Ah, a minha mãe vai aparecer aqui, filho. A mamãe vai aparecer aqui, filho. Cadê a mamãe? Aqui na frente, papai. A mamãe está aqui. A mamãe está aqui. A mamãe também está falando que ela está virando mutantes. Não está, mamãe? Acho que está. Ai, 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 ai. Eu vou virar mutante. Vou virar mutante. Ah, é mutante. Ai, é mutante. Nós agora viramos a família do Homem-Aranha Mutante. Ah, a Gwen não, não a Gwen. Não a X-X-Veno, seu idiota. Elei de Venom, papai, esse pé de merda Você não percebeu, filho, eu falei GENOM Aqui é pra você Vamos agora devorar cerebelos De população Vamos comentar o alurene Bitcoin, sua no Bitcoin, sua Eita, eu vou derreter essa busteira Olha só Eu vou atacar todos dessa cidade E vou colocá-los num potinho Para devorá-los Com a minha super boca Degustadora de cabeça Vou degustar sua cabeça Eu sou violento e malvado Eu sou um mutante quebrado Shimalai, shimalai, mutante, mutei Yeah